É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Aê mulher, aê piranha, quer putaria? É com o DJ Gordoski, valeu E aí, TD? Faça visão melhor, e aí, TD? E aí, TD? Água rosa, lance bala, água rosa, lance bala É o segredinho pra tacar nessa danada É o segredinho pra tacar nessa danada É o segredinho pra tacar nessa danada Água rosa, lance bala, água rosa, lance bala É o segredinho pra tacar nessa danada Atenção todas as mulheres, já vai começar Nesse pique tá maneiro, pra todas rebolar Vai que vai no chão sem medo, não pode parar Vai que vai no chão sem medo, não pode parar Atenção todas as mulheres, já vai começar Nesse pique tá maneiro, pra todas rebolar Vai que vai no chão sem medo, não pode parar Baforou o bico verde, e tomou água rosa Vem jogando a bunda, vem jogando sua gostosa 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 É com o DJ Gordowski, valeu Pode ser a visão, pode ser a visão, menor Pode ser a visão, menor